O município de Itabi está localizado a 138 quilômetros da capital, Aracaju. Com quase 5 mil habitantes, Itabi é considerada a capital do jegue. Isso porque realiza anualmente uma festa em homenagem a este animal, considerado sagrado para o sertanejo, atraindo milhares de pessoas e gerando renda aos habitantes da cidade. Itabi tem uma economia baseada na criação de gado de corte e na produção de leite, cultura de milho, mandioca e feijão também são fontes importantes de renda, que fortalecem o PIB. Na administração pública são 51%, no setor de serviços 26%, na agropecuária 17% e na indústria 6%. Itabi é um dos 75 municípios que participam do Plano de Desenvolvimento de Sergipe. Itabi, sua vocação impulsiona nosso estado. Itabi決gressa. Itabi é um dos 70 e 50 ml. Obrigado.